Fala galera do YouTube, aqui é SamalGamers Trazendo mais um vídeo e hoje estou trazendo aqui um novo modo de gravação Death Frontier Deixa eu ver, eu fui aqui em um lugar sem querer mano E que tá ruim Deixa eu ver Ixi tio Sou rico não Tá, se puderam ver ali que eu entrei em um lugar sem querer E o que eu estou fazendo nesse jogo aqui Seguinte, eu tô com um objetivo Não que eu sou obrigado, não é assim que eu quero Que eu tô economizando dinheiro Como pode dizer, pra Pra comprar o motossergo que eu tô querendo aí, que eu não usei né Eu vou, que instala meu Instala não, ir pro meu lá o cheiro aqui Me dou nisso por causa que tá gravando Vai dar muito ruim, certeza Aqui está Deixa eu ajustar aqui Agora só esperar esse jogo abrir Coisa que vai ser difícil né Ah não Outra coisa que eu também tô vendo esse jogo vai travar muito Só porque eu tô gravando né Eu já tô vendo Tá demorando muito mano, tá demorando muito Sério gente, toda vez que eu vou tentar gravar com Gravar e jogar O meu jogo crasha por causa que eu tô gravando Que nem o tank line Eu fui tentar gravar tank line O jogo só travava Tava uma baita de uma cagada o jogo Tá regando o área Não dá mano, eu tenho o dia inteiro não Mentira, eu tenho sim Porque eu falto eu gente Na escola, na hora da educação e tudo Mas isso não importa O que importa Eu vou sair logo que eu tô sem paciência Foi Aqui gente, tô com o meu carinho aqui Eu tô de machado Deixa eu mostrar minhas armas Tô com essas pingadas Você pode ver aqui no canto Tô com o meu carinho caminhando Esse machado E essa rifle que eu estou sem munição Eu vou com o machado Porque é meu Eu não preciso nem Eu quero desperdiçar a mônica de espingarda Eu preciso de meia tigela Bom, eu tô com um colete Não dá pra ver por causa que eu tô com isso Por causa que eu Puxei a janela pra cima Não dá pra ver Mas tô aqui com um colete de esportes verde E a comida Minha fome está valorizada Deixa eu ver aqui nesse carro O que temos? Ai mano Outra coisa gente Nesse jogo aqui Começou Esse jogo aqui tá ficando pobre Sinceramente Metade das coisas aqui nesse cenário Que eu vou procurar Não tem nada E quando tem Só fica me dando Contornete E Como que chama? E band-aid Olha lá Não tem Esse cenário tá um medo Se não é assim Eu não vou nem explorar essa rua Eu vou explorar outra Então Vou explorar esse corpo aqui Você tá osso agora Você já usa uma coisa Começou a ir de novo Sério Você tá osso aqui De achar Começou desde alguns minutos Eu vou explorar essa mão de vaca Esse jogo Explore em outra área E o vídeo já tem 4 minutos Pra mim só se passou 1 minuto Não, nem sei que você não bateu Me bateu Muita coisa que eu tô meio Nossa Pera aí Tô meio doente também Mano Tô com um pouquinho de tosse E um pouco de cap De Estupir Nossa Coisa Vocês vão agora que eu acabei de me sufocar Aqui no meu próprio catálogo Falei Nossa Então Acho que tá umso Nossa Mãe, uma portada Valeu Essa colaboração Deixa eu ver Vamos investigar isso aqui E o que temos? Comida Pega Por causa que não tem Tem quase nada de comida Vou fazer o que Tem uma quadra de futebol ali Sério gente Uma coisa que eu cometi Erro a tentar fazer isso aqui É ir pro Forte Pastor gente Forte Pastor Deixa eu mostrar Pera aí Deixa eu abrir Meu mapa tá abrindo Deixa eu abrir Pra vocês o que é um Forte Pastor Pra quem joga sabe Mas quem não sabe Quem nunca jogou esse jogo Vou mostrar Aqui ó Esse é o mapa Essa bolinha de futebol Sou eu Aqui ó Agora Ó Tá vendo que eu tô Eu tô nessa base aqui ó Na chia ou dolce Essa é a base Que todo jogador Começa quando faz login No jogo Aqui ó É base E tá vendo esses nomes verdes Dessa setinha e tudo mais Tudo isso aqui É tudo base Pra você ir lá Você alcançar As coisas Nossa É daí Eu tentei Ir pro Forte Pastor aqui Que é essa base Que fica aqui ó Tentei pra ir aqui Ó o tamanho do caminho Gente Ó o tamanho ó Segue essa linha aqui Tá vendo O Forte Pastor aqui Segue essa linha toda aqui ó Que eu tô com o mouse Ó Ó o tamanho Ó o tamanho do caminho É longe pra caramba Eu tentei duas vezes Sozinho nessa base Acabei morrendo Por que será? Porque eu não fui com dupla Uma coisa que você nunca deve fazer É ir sozinho No lugar sem dupla Você tem que ir com alguém Sempre mano Aí eu fui Eu fui tentar ir sozinho Duas vezes E morri E eu morri as duas vezes Legal né Morri quando eu tava quase chegando Primeiro foi por causa De um zumbi De duas cabeças Que grita Quando te vê E chama a atenção De todo mundo Depois foi pra um cachorro descascado Sem pele Pô é difícil Oxi ontem então Gente Eu fui tentar ir de novo Foi minha segunda vez Que eu tentei Ontem Eu vi uma coisa Que traumatizou mano Me traumatizou De uma vez Que que eu vi Eu vi um boss Um boss Um boss Eu vi um grandão Gente Eu vi um grandão Que parecia quatro braços Do Ben 10 Que parecia quatro braços do Ben 10 Ele tinha uma boca na barriga Ele ainda deu e só tava Um chato de ácido É a vermelho Não mano Quem já enfrentou Que joga esse jogo Sabe Mas sério mano É o osso Que eu vi ontem Eu não sei como Eu não morri Sério Sinceramente Eu não sei como Eu não morri Eu escapei por pouco Só que duas ruas Depois eu morri Por um cachorro descascado E por ali gente E por fora de pastora É um caminho meio perigoso Por causa que você encontra Gordão Encontra Homem da espada Mulher de chicote Esse bicho aí Que eu acabei de falar O Quatro braços lá É um caminho Perigoso Para você seguindo Portanto é bom Você tá levando Sempre alguém com você Coisa que eu não fiz Quando eu fui Mas enfim gente O vídeo tá ficando grande aqui Eu gostaria de gravar mais né Mas Chegou uma certa hora Que o Bandicam Para de gravar Por causa Deu limite de tempo Eu vou ter que parar Vou ter que parar O vídeo por aqui galera Mas se vocês gostaram Se tava uma maneira Tô com webcam e tudo Se vocês gostaram Deixar o like Se inscrevam Faz tudo pra ajudar Meu canal tá precisando E não é muito famoso Sei lá Eu tô postando Mas eu tô montando A postar vídeo Não importa o tempo Que demore Eu postei aqui E por milagre Eu se jogo no game lag Então é isso galera Espero que vocês gostem Deixar like Se inscrevam nos favoritos O que vocês quiserem Então é isso E Falou Deixa o like aí Tchau 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 Tchau